Saudações, Francisco Júnior na área, sejam todos muito bem-vindos com mais uma experiência de fazer cervejas ainda mais aromáticas com o nosso cultivo de lúpulos. Vem comigo que no caminho eu te explico. Como eu havia prometido nos shots, eu vou compartilhar com vocês toda essa experiência com cultivos dos meus lúpulos para fazer cervejas ainda mais aromáticas. Esses lúpulos eu adquiri com mudas de um fornecedor do Rio Grande do Sul, o lúpulo ouro verde. Aqui eu tenho dois nuggets, aqui eu tenho dois casquetes e aqui eu tenho um centenial. E aqui um Comet. Eles hoje estão completando um mês que eu transplantei. Eu comprei muda porque eu tentei fazer a germinação com outro fornecedor de semente, mas no período de inverno, que é a simulação de inverno, onde a semente fica na geladeira durante 30 dias, ela foi contaminada, ela pegou um fundo e eu acabei desistindo de fazer a germinação e resolvi comprar as mudas. Elas estão aí há um mês replantadas. Eu fiz uma estrutura aqui de sisal. Aqui eu tenho dois metros e vinte, que é a fase vegetativa dela, de crescimento. E aqui eu tenho mais três metros, que é onde ela vai florir, onde vai me dar os lúpulos, que é a parte superior da planta. Ali também, bacana, fiz uma estrutura com iluminação solar, um refletor de 40 watts, ele liga automático, ele está carregando durante o dia com a energia plaquinha solar, porque eu tenho apenas quatro horas de sol. Agora aí é mais ou menos meio-dia, eu tenho sol aqui das onze às duas, no máximo aí, vamos colocar, quatro horinhas de sol. Então eu achei muito pouco. Eu comprei também, né, esse pH-metro, para me controlar o pH da água. Consigo controlar o pH da água aqui, né, vamos... Essa terra... pH da água não, pH da terra, pessoal, desculpa. Essa terra, ela estava muito ácida, né, e eu tratei aí com calcário, né, agora eu estou com um pH aí mais ou menos aí de seis. Aqui eu controlo a umidade do solo, né, com duas regas, e controlo também a luminosidade. Tem aqui também, no meu outro, também, esse pH aqui já está, esse solo aqui já está com o pH mais equilibrado. Aquele ali está 5.5, esse aqui está mais ou menos aí seis, não vai dar para ver, porque está batendo muita luz aqui agora. Tem uma estrutura também, que eu fiz, é, de sombrite, para não receber o sol direto, né, um sombrite aí de 50%. Fechei toda a estrutura aqui, e vamos acompanhar, né, o crescimento, né. Vocês podem ver que eu estou fazendo um acompanhamento, que não vai dar para ver muito bem, mas na linha ali tem uma pintura de linha, que aqui dá para ver. Eu pintei aqui, para me ver o tanto que ela está crescendo, né. Ela é uma, uma planta da família trepadeira, onde ela cresce assim, ó, a espiral. Tem que estar bem bonita as minhas plantas, faço regras diárias. Faço nutrição com churume, churume de minhocas, toda quarta aí, uma vez por semana. E também faço nutrição com fertilizante mineral da minha hidroponia, todo sábado, né. Elas estão crescendo bem rigorosas aí, com bastante vitalidade. E vamos acompanhar, vou compartilhar todos os processos. Tem apenas um mês, pessoal, olha o tanto que elas estão grandes, né. Olha, olha isso, apenas um mês. Mas, creio aí que, com alguns meses, eu já tenho um lúpulo fresco para fazer as minhas beijas. Pessoal, depois de cinco meses, estamos aqui. Quem está me vendo aí nos... Shots, está me acompanhando aí. Olha o tamanho, pessoal, olha que lindo, olha que maravilha. Enfim, estou aqui eu fazendo aí um dia ensolarado, uma nutrição. Mostrando aí também, né, quem está me vendo aí os... Sistema hidropônico. É, ele está ligado agora, a bomba lá, ó. O vaporizador ativou. Ele volta para o reservatório aqui, ó. Vou me encher aqui. E vamos nutrir os nossos lúpulos. Olha aqui. Com o ambiente. Show! Quais foram os critérios para a escolha das espécies dos meus lúpulos? Assim como eu mencionei, o Nugget e o Cascade são lúpulos que eu vou utilizar tanto para aroma quanto para amargor, tá? O Cascade, ele é uma espécie que é um cruzamento de duas plantas de famílias diferentes. O Nugget não, mas todos eles são nativos americanos. Exceto o Comet, que tem uma origem alemã, né? E trazendo agora para o Centennial e o Comet, o Comet eu vou usar mais para aromas. O Centennial não. O Centennial, ele é um lúpulo que ele tem uma concentração alta de alfas ácidos, né? Então, ele é mais para amargor. Então, foram esses crios, foram esses critérios que eu escolhi essas plantas e essas espécies que eu posso fazer cervejas aromáticas e lúpuladas. Chama e bora fazer cerveja. Eis a pergunta que não quer calar. Tem lúpulo fresco aí, rapaz? Vamos ver se tem lúpulo fresco aqui, rapaziada. Olha isso, meus queridos. Esse é o nosso Nugget. Vou primeiro a florir. Olha por cima. Olha ali, ó. Carregado. Ó. Olha, 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 olha. Vou mostrar para vocês aqui a parte de baixo. Lembra que você tinha colocado o sisal, né? Aí eu reforcei com essa tela. Por quê? Porque ela ramifica. Está vendo que está fechando aqui já praticamente. Né? Aqui, casquete. E aqui agora, pessoal, eu coloquei um pouquinho de humus de minhoca ali. Vou cobrir ali com uma matéria orgânica seca, né? E vou mostrar para vocês os que eu colhi ontem. Que está ali secando. Não dá para a gente fazer uma American Hipo ou uma APA, mas dá para a gente fazer uma American Blonde. Chama! Então aí, rapaziada. Quase 50 gramas. Deu 47 gramas. Esse foi os rúpulos que eu colhi ontem, né? Os mais maduros, os mais preparados para a gente deixar aqui para a secagem. Então, minha secadora ainda não chegou. Eu providenciei aqui um ambiente na qual eu vou deixar eles secando, tá? Dá para a gente fazer, né? 50 gramas, 65 gramas, né? A nossa receita de American Blonde. Vamos fazer essa experiência. Vou deixar aqui um dia, dois dias no máximo para fazer a secagem. E vamos ver como que vai sair essa nossa breja com os frescos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.